Fala aí moçada do YouTube, tô mais um vídeo pro canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a comentar a baixar e instalando o jogo Insane 2, mais a tradução em BR brasileiro pessoal e eu vou deixar o vídeo e ainda se esqueça do vídeo, esse jogo não é 2017 não, pessoal não é lançamento não esse jogo aqui já é um pouquinho antiguinho, é de 2012 e vou estar trazendo um tutorial de como está baixando e instalando ele eu gostei demais pessoal, por ser antigo, esse jogo é muito bom pessoal, um jogo de corrida super foda pessoal espero que vocês gostem e se você não for inscrito, já se inscreve no canal e já deixa aquele like pra acompanhar os próximos vídeos pessoal e marca aquele sininho pra acompanhar os próximos vídeos, sempre receber as notificações do canal e vamos lá pro tutorial, a primeira coisa que você vai fazer é baixar a pasta do jogo que eu vou deixar ali na descrição e a tradução e a tradução do jogo pessoal, vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo e os requisitos mínimos do jogo o jogo é leve pessoal, e vamos lá pro tutorial, a primeira coisa que você vai fazer é abrir a faixa depois que baixar aí depois você vai abrir assim mais de ISO, se você tiver em 2.8 e 10 e 8.1, basta dar dois cliques mas se você tiver em 2.7, vai precisar usar muito uso ou então você pode estar usando um enrapa extrair a ISO mas no caso se você tiver em 2.8 e 8.1 e 10, basta dar um botão direito pra montar ou então você pode dar dois cliques pronto, aí depois que você aí depois que você emular pessoal, é preciso todos esses arquivos aqui que vocês vão vir apenas no setup aqui pessoal, e executar como administrador aí depois pessoal, se eu vou dar um next aqui é que diretório você vai instalar o jogo pessoal escolhe o diretório aí onde você vai instalar o jogo aí depois você dá um next marca essa caixinha pessoal, vai querer um inclinário de trabalho dá um next e um install pessoal, pode instalar o jogo aí, não vou instalar porque eu já tenho pessoal, então você finaliza, escolhe lá, marca essa caixinha para instalar o DirectX tudo normal aí, pessoal, instalação normal aí, como qualquer outro instalador aí aí depois você vai vir na parte de Skydraw pessoal, para craquear o jogo você vai vir no computador, na imagem B, derram o botão direito nela pessoal, ab, vem na parte de Skydraw eu copia esses arquivos aqui dentro pessoal, copia vem na tela que criou na área de trabalho, botou direito em cima dele pessoal, abrir o local do arquivo e aqui dentro pessoal, vocês vão colar o crack substitua aqui em destino, continua pronto pessoal, agora vocês podem estar fechando e aqui vocês vão vir na tradução MPTBR pessoal da tradução para traduzir o jogo MPTBR vem executar como administrador, depois eu vou vir em próximo pessoal, próximo aguarde aqui esses 9 segundos aqui pessoal, que vai aparecer todos os criadores da tradução da um próximo, aqui o diretório de testar lá do seu jogo pessoal, vocês vão vir procurar atrás do seu jogo, vou vir no Windows, vou vir no computador, Windows C vem arquivo de programas de 86, se eu for 64 meses, se eu for 32, vai ter arquivo de programas aí vocês descem, depois eu vou vir, peraí, passei demais aí depois eu vou vir na pasta GFI, aí depois eu vou vir na pasta Insane pessoal aí vocês vão dar um ok, aí depois que você dá ok, perca de instalar pessoal e aguarde a instalação da tradução aí é super fácil e simples pessoal, aí depois você finaliza a tradução aí, instalação da tradução e pronto pessoal aí agora pessoal, só falta você ver com botão direito em cima do atalho do jogo propriedades compatibilidade marca o campo para executar esse programa como administrador pessoal, aplique e dê um ok pessoal e é só isso pessoal, agora só basta você jogar seu jogo aí, que vai estar funcionando sem nenhum erro pessoal e é isso, esse foi o tutorial de hoje, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para ocupar esse próximo vídeo pessoal valeu e até a próxima, fui pessoal